E os municípios sul-matogrossenses terão mais 30 dias para se organizarem antes da volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino. A decisão ocorreu na tarde de ontem, durante a Assembleia Geral dos Prefeitos. A Giovana Dalsaker traz os detalhes. As aulas serão de forma virtual por mais 30 dias nos municípios sul-matogrossenses antes do retorno de forma presencial. A decisão ocorreu durante a Assembleia Geral dos Prefeitos, que compõem a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, e se deu de forma coletiva, levando em consideração que 38 gestores estão no primeiro mandato, ou seja, ainda não tiveram tempo suficiente para fazer a transição dos cargos. Segundo o presidente da Somaçu, que também é prefeito de NOAC, Valdir Júnior, esse prazo de 30 dias será para os prefeitos, os municípios, fazerem a adequação ao protocolo de retorno das aulas, que devem voltar no formato presencial já em abril. Embora tenha sido uma decisão coletiva, dois municípios sul-matogrossenses já retornaram no formato híbrido, ou seja, intercalando aulas no formato virtual e na forma presencial. São eles Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste.